Feliz Jesus Feliz Jesus Tudo irá bem Feliz Jesus Que temem o Senhor Que trilham seus caminhos Feliz Jesus Os que temem o Senhor E viram-se a ser a mãe A tua esposa é Uma videira bem fecunda O coração te doa a casa O sol e o vento se olhe e venha Ao redor de tua mesa Feliz Jesus que temem o Senhor E brilham seus caminhos Feliz Jesus que temem o Senhor E brilham seus caminhos